Kenny, entra na minha sala, vem. Qual é a boa de hoje? A gente tem um serviço bacana. Não tenta espiar aqui, não. É isso. É um Ford Falcon e é pro... Joe Jonas, do Jonas Brothers. Vamos fazer esse Falcon pro Joe Jonas. É um serviço simples, mas... Você nunca sabe o que vai encontrar nos carros antigos, se vai encontrar ferrugem, porque quando você tira a moldura, pode ter corrosão, pode ter encaixes quebrados. Eu e o Moça decidimos pintar os detalhes de branco fazer o teto branco e o interior bem simples. Como é pro Joe, eu acho que a gente devia pôr um sistema de som bacana. Depois que eu entender como o Joe é como músico, eu e o Alex vamos ter que arranjar um som que seja muito, muito bom. Não só que soe bem, mas que seja bonito. Mas nesse serviço, a gente vai ter que fazer uma coisa discreta. Você vai pensar que não tem nada, mas quando ligar, vai ser um som incrível. As rodas são simples, o exterior é bastante simples e o interior é muito simples. Parece fácil, mas ele tem que ficar perfeito. Eu quero que a pintura fique incrível, o interior fique incrível e fora isso, eu não quero que refaçam as rodas dele. É. Bada bem, bada bom. Muita atenção aos detalhes. É. O principal com esse carro, por mais que ele pareça simples, é que a pintura tem que ficar perfeita. Porque quando você pinta qualquer coisa de preto, a lataria tem que estar lisa, tudo tem que estar alinhadinho ou fica visível que não foi uma pintura bem feita. A gente vai começar a desmontar. Vamos tirar todos os detalhes. O capô, o para-choque, a grade, vamos tirar tudo o que der. Tá, beleza? Vamos lá. Hora de começar. Que cor será que ele era? Eu vou ter que tirar esse para-lama inteiro só pra arrancar esse parafuso aqui, ó. Desmontagem concluída. Agora vamos levar pro pessoal da lataria. Cuidado pra não bater, hein? Ah, sem bater não tem graça, pô. Uhul! Vamos pintar esse falcon de black piano e branco lustroso. Antes de qualquer pintura, temos que tirar todos os resíduos pra garantir que não tenham contaminantes no carro. Depois que eu retirar os resíduos, nós pegamos o bloco e começamos a lixar o carro inteiro. Pouco a pouco, você vai passando no carro, bem assim, nesse movimento. Cada movimento que você faz cria um declive, então tem que fazer movimentos longos, desse jeito, nivelando. Assim você não cria buracos ou declives a cada passada. Bom, o preto é a cor que revela tudo, especialmente nas cores mais sólidas e lustrosas. Se tiver qualquer imperfeição, aparece no preto. Para trabalhar com um carro preto, tem que garantir que esteja perfeito. Eu comecei a fazer um invólucro pro falco. Ah, eu decidi unir tudo em vez de usar a fibra de vidro dessa vez. Bom, eu quero tentar uma coisa nova. Sei lá, eu fico entediado de fazer sempre a mesma coisa. Então, dessa vez, eu vou mudar um pouquinho. Eu quero ouvir a diferença no som. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 camadas. Bom, eu comecei por um modelo. E ele se encaixou perfeitamente no painel de canto. Então, eu decidi empilhar um monte de camadas como essa. Agora, eu inventei essa aqui. Eu tirei as medidas. É, ela não precisa ser tão grande. Ela é perfeita pras caixas de som que eu vou usar nesse projeto aqui. E aí, eu fiz esse defletor, tá vendo? Depois, eu fiz a cobertura. E depois disso, eu quero fazer um quadro de tela prensada. Um lado tá pronto. E agora, sabe o que vai rolar? É hora de fazer. É hora de fazer o próximo. Estamos quase concluindo o serviço do Ford Falcon 63 pro Joey Jonas. Quando eu conversei com o Joey, ele me contou que o avô dele tinha um carro como esse. Então, o carro significa muito pra ele. Eu e o Moussa nos reunimos e criamos um design de smoking pro carro. Eu acho que ele vai adorar. Pra termos a pintura Black Piano perfeita, o pessoal da lataria teve que caprichar pra deixar o carro pronto pra pintura nova. O Rhino e o Juan fizeram a mágica deles e aplicaram a pintura branca perfeita no teto e uma pintura preta brilhante na carroceria. Depois, o Kenny propôs o desafio entre o pessoal da produção em madeira e do departamento de som sobre quem faria o interior mais rápido. Pronto! Aí vieram os problemas. Não achamos as rodas com padrão de quadro parafusos, então eu tive que dar notícia pro Kenny. Não fala isso. E acabamos tendo que trocar a suspensão. Nesse processo, o Chris achou um buraco no assoalho e precisou de conserto. Depois, o Alex fez um comportamento pro som e usou sua habilidade pra fazer novos apoios de braço. Agora o carro tá totalmente montado e finalizado e ficou incrível. Eu tô torcendo pro Joey ficar maravilhado ao ver o carro. E aí, cara? Ah, eu tô preparado sim. Você é bem-vindo. Valeu, eu agradeço. Bom te ver. Eu tô ansioso pra você ver. Ah, meu Deus. Então, a gente mudou algumas coisas do que a gente tinha combinado. É, tá um pouquinho diferente do que eu esperava, mas... Mas aí eu pensei... Bom, ele vai casar em breve, né? Pois é, tem um pouquinho menos de cristal do que eu imaginava, mas tá tudo bem. Achei que seria um bom presente. É... Tô brincando. Não, você tem que ver. Cara, eu não vejo a hora. A gente chama de smoking. A gente chama de smoking. Ficou perfeito. Ele... Nossa. É um carro totalmente diferente, né? Ai, meu Deus. Uau. Ficou muito, muito, muito bonito. Cara, ficou demais. Você tem que ver o interior. Nossa. Tá muito legal. Legal, né? É difícil não se emocionar, Principalmente por conta do lance do meu avô. Eu sei. Bom, essa foi... Ai, meu Deus. Quando eu vi o carro, eu babei. Ele ficou ainda melhor do que eu esperava. A pintura ficou perfeita. No interior? Que loucura. Parece que veio direto de uma exposição. Tá animal, cara. A gente quis manter o original, mas novo. É exatamente o que eu queria. Exatamente o que eu queria. Uau. Uau. A gente fez uma coisinha especial aqui no painel. Ai, meu Deus. Ficou tão bonito. Eu adorei. Quer saber? Eu vou mandar pra minha avó agora mesmo. Que coisa boa. Ela vai se emocionar um pouquinho, mas ficou incrível. É inacreditável. Literalmente é um carro novinho. Como se tivesse sido fabricado agora, igual foi na época. É, quer dizer, ficou exatamente do jeito que a gente conversou. É muito legal, porque o Ryan não perdeu nenhum detalhe. Sem contar aquela homenagem ali. Ela é pro meu avô, o que é a coisa mais importante. E ficou demais mesmo. Eu adorei. Kenny, abre o porta-malas. A gente tinha que pôr um som legal pra você, né? Nossa, e tem um corpo na traseira. Não. Igual os carros de ganchos. Uau. Kenny, liga a música. Ai, meu Deus. Nossa. Olha só isso aqui. Valeu, Kenny. Mandou bem. Uau. Eu falo demais, mas agora eu tô sem palavras. Eu tô em choque. Isso aqui ficou incrível. Até a traseira ficou linda demais. Até a traseira ficou linda demais.